Fala aí buzineiro, que é uma buzina divertida, olha o Logan aqui, com aquela 12 toques, ha, escuta aí! Sai da frente, ô! Chuta aqui uma burba! Oi, gatinha! Gostou? Dôme-lo, que dôme-lo! Tá com pressa, né? Legal demais, né? E todos esses sons você escolhe qual você quer tocar, é bacana, é diversão, é só buzina!